Tomada um. Oi gente, aqui é a Minzy A. O vídeo de hoje é muito especial, eu chamei duas amigas minhas aqui do YouTube, a Raen. E é isso, capopeiras, tudo bom? Aqui é a Raen. E a Frost. Olá pessoal, eu sou a Frost. Pra gente jogar alguns jogos nessa quarentena. Nós vamos jogar dois jogos. O primeiro deles é a Adedonha, ou Stop, dependendo da sua cidade. E o segundo é... Bom, a Adedonha eu acho que muita gente conhece. É um jogo que consiste basicamente de você separar categorias, por exemplo, comida, lugar, cores, animais e etc. E você sorteia uma letra. A letra que cair, você precisa escrever palavras que comecem com essas letras em cada categoria. Por exemplo, se a letra sorteada tivesse sido a letra B, na categoria comida você precisa escrever, por exemplo, Batata Fridge. Eu decidi transformar ela numa Adedonha de K-Pop. Então, todas as categorias vão ter a ver com K-Pop. Nome de grupo, nome de idol, nome de música, nome de fandom e nome de empresa. Cada palavra correta vai corresponder a 10 pontos. Se a pessoa escreveu a mesma palavra que você, cada uma vai ganhar 5 pontos. Por exemplo, eu escrevi BTS no nome de grupo. Se a Raen ou a Frost, por exemplo, escreverem BTS também, cada uma que escreveu BTS vai ganhar 5 pontos. Se eu escrevi BTS e a Raen escreveu BLACKPINK e a Frost escreveu B1A4, cada uma vai ganhar 10 pontos. Você pode jogar com a gente também, conta a sua pontuação em cada rodada e no final você comenta aqui embaixo quantos pontos você fez na Adedonha, tá bom? Então é isso, vamos começar. Então vamos lá, primeira letra sorteada. Vou sortear aqui na roleta do celular. B, letra B. Vamos lá. Vamos lá. Grupo Dalmation. Ó, eu fiz aqui. É antigo, é antigo. Não tem um TVXQ? Sim. Eu já vi a escrita dele sendo DBSQ. De grupo não botei nada. Dino do Seventeen. Dio do Ex. Coloquei a Dara do 21. Nossa, eu sou uma Blackjack de tabateca, não botei a Dara. Música. Do You Love Me do 21. Agora. Eu coloquei Dionysius, também conhecido como Dionysius. Dionysius não conheço, Dionysius não. Aquela que fala como escreve, né? Do It do Twice. Fandom, eu não lembrei de nenhum, também. Nem eu. Zero para todas. Empresa. DSP Entertainment. DSP. O que DSP? Não coloquei nada. É a do Card. Meu Deus. Por mim, sim. Foi pra de lascar. Por mim, também. Eu só ia saber o grupo, que é o Z. O Z. Tchau, tchau, tchau. Grupo, cara Não vi nenhum Não do Tocard Não, não lembrei Eu esqueci Idol, Cristal do FX Kian do Moosar Ken, esse é do V Música, Coco Bob Kiss and Makeup Do Black Queen Com a Dualis Fandom e empresa Eu não botei nada Botei nada Nem eu Vamos lá Uuuuuh Eu se vendo Eu não preenchi nenhuma até agora Não, tipo Nenhuma rodada Nossa Senhora Eventual Grupo, Infinity IOI Infinity Nossa, como que eu esqueci da IOI Idol IU I Am do Stray Kids É mesmo Tô triste Música, I Love You do 21 I Am do BTS Idol Sendo uma empresa não tem nada Nada Vamo lá, mais uma Eu quero completar e sim Para melhorar Não é possível Eu vou ter mais risco Não é possível Todo mundo Vamo fazer mais 4 Música, oi C meu deus empresa com c só falta isso meu pai que isso senhora é muito boa disso eu sei 12 segundos later stop nossa voltaram quantas quantas vocês eu voltaram 3 meu deus rainha bora reagir mulher eu sou ruim de embalagem eu não sou boa nesses jogos grupo cross jeannie nossa eu juro que quando eu começo a pensar eu fico pensando assim que que eu já digitei de nome de cover que eu já fiz e eu não lembro idol c l c n u nada ai que bom música eu não fiz música cat me do don banshee kaktus lembrei de cat and dog do txt é mesmo né pediu pra cantar de cat and dog fandom cassiopeia eu coloquei o fandom do c n u que é c u português não é a empresa não e não a empresa eu botei um mas eu acho que tá errado eu botei c j y ou aquele bichinho lá aquele um barracinha aquela voltinha e m e não sei se vai valer né mas a gente pode diga no comentário se vale eu vou botar só cinco pontos não vou botar dez porque eu botei só a metade do nome certo aqui vem outra letra fraco fácil fácil outra letra fraco e a minha caneta quer falhar agora pronto só se a música pensa em grupo com p a frost sabe a frost sabe ela não tá lembrando com certeza que eu não botei pentagon porque vocês iam botar 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 eu botei p o do bloc b eu botei a pique que é do ai 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 do pelando do restato e eu sei 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 não importa mas porque não vai 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 mudar atras música pray do feet island é p do c e ao c e não lembrei fandom em preso não tem nada eu botei pink panda é mesmo e quando tu falou que lembrou de fandom eu que fandom é esse que eu vou lido dessa leitura que que eu fui lido ai ai aiHey pink até o ilustrare deles é um ursinho rosa daqui a pouco aparece nossa internet foi tudo passingida e eu morri dai ela desapareceu você olha as batikasope gente eu pulo vou medir eu sei égua me lasquei Caraca, o pior que W é fácil Preenchi tudo, não acredito que eu preenchi tudo do W Não consegui Grupo, one-on-one Eu ia ter botado Wonder Girls também, né? Wavy Coloquei WJFN Idol, Wonho Não sei falar, gente, é o menino do Monsta X One-on-one Não sei quem é, mas eu não sei falar o nome Coloquei Win Win do Wavy O Ogul do Seventeen, não sei falar também Música, Wanna Be Wanna Be O Young do NCT Dream Olha ela Fandom Eu ia botar uma que eu não sei escrever, eu não botei Fandom, eu não sei se o nome tá certo, mas One-on-one É do One-on-one Gente, tanta vez que eu apareço falando, eu penso Arme, não, Arme é com A Aí eu vou no livro do A Arme, doida que caiu um A no jogo, né? Empresa Wally Entertainment Wally Entertainment, exatamente Você já foi, vamos de novo? Já foi B Agora vai ter que ser uma estratégia, que vocês vão botar um monte de coisa Igual Ai, que ódio Eu escrevi só três Só duas Grupo, eu coloquei B.A.P Block B Idol, eu coloquei o Bang Que era do B.A.P também Eu coloquei B.Bomb Do Block B Eu coloquei o Bambam do God Save Música Eu coloquei B.C do BTS Eu coloquei Boy In Love Porque eu achei que todo mundo ia botar Boy With Love Eu tava escrevendo o Birthday Da Sumi Só que ela caiu em R.A.P E o resto não deu o que eu escrevi Quando é Blink A Frost escreveu? Não, não deu tempo de terminar E Empresa Big Hit Fiz cinco anos E o resto não deu o que eu escrevi a B.A.P E o resto não deu o que eu escrevi a B.A.P E o resto não deu o que eu escrevi a B.A.P A Frost E o resto não deu o que eu escrevi a B.A.P E aí